Fala feras! Tudo bem com vocês? A nossa resenha, o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a posição dos volantes. O que os clubes buscam dentro da posição dos volantes? Primeiro volante, segundo volante? Qual é a característica que os clubes buscam dentro dessas posições? Então, não saia daí, nós vamos para a nossa vinheta e nós voltamos já já. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a posição dos volantes. O que os clubes buscam? Quais as características que eles buscam em uma peneira na posição dos volantes? Aqui nós teremos alguns exemplos de posicionamento, como se posiciona a equipe com um volante, como se posiciona a equipe com dois volantes. Normalmente, em uma peneira, joga-se com um volante, até por não conhecer um ao outro. Mas existem casos onde, às vezes, para completar, não existe jogador naquela posição, acaba se colocando dois volantes. Então, é importante que você tenha consciência e noção do teu posicionamento, da função que você deve cumprir dentro de campo. A tua forma de se posicionar, de sair jogando, isso é interessante que você saiba, e isso vai fazer a diferença, porque isso vai ser observado por aquele que está analisando, por aquele que está fazendo a observação do treino. A primeira característica que nós vamos falar hoje é ter uma postura aguerrida. Nós temos aí alguns lances do Dunga, que foi capitão da nossa seleção, campeão do mundo em 94, jogou muitos anos na seleção brasileira, e ele sempre foi um líder dentro de campo. Ele sempre foi um cara que se entregou 100% na sua posição como volante. Ele foi um cara que não tinha bola perdida, não tinha dividida perdida, um cara que liderou a equipe, que chamava a atenção dos companheiros, que incentivava os companheiros, que dava uma dura quando precisava dar dura. Então, a função do volante requer isso, requer que você tenha uma entrega, uma postura aguerrida, uma postura de entrega, que os seus companheiros possam ver que você realmente está entregando 100% do teu melhor em prol da equipe. E aí você vai chamar, com certeza, a atenção dentro da peneira. Em segundo lugar, extremamente importante é a comunicação. Pense que numa peneira ninguém se conhece, então é importante que você saiba se comunicar. Comunicar é liderar. Comunicar é você poder não comunicar para você somente dar dura, para você xingar, para você humilhar alguém, mas você liderar dentro de campo. Você fazer com que as pessoas entendam que aquilo que você está falando é o melhor naquele momento para a tua equipe. E aí as pessoas vão vir, vão comprar a tua ideia e vão tentar executar, fazer, te ajudar a executar aquilo que é o melhor para a equipe. Em segundo lugar, comunicar é incentivar. Então se você é um volante, incentive a tua equipe, incentive o teu companheiro, que muitas vezes talvez ele errou, mas você como volante, você como o cara que vem de trás, o cara que está vendo, tendo uma visão mais ampla do jogo. Então incentive. Comunicar também é incentivar. Comunicar é você, meu, vamos embora, vamos que vai dar, errou, vai de novo que na próxima que você vai acertar. Entendeu? Numa peneira, isso chama a atenção. O observador começa a ver e fala, pô, aquele cara ali, ele puxa a frente, ele é um líder, ele incentiva, ele ajuda. Entendeu? Então essa é uma característica que é observada dentro de uma peneira. E em terceiro lugar, comunicar também é motivar. É isso que eu estava falando. É você motivar a tua equipe a se superar. É você motivar os teus companheiros a fazerem mais, a se entregarem mais, a desejarem acertar mais. Ainda que talvez numa peneira ninguém se conheça, essa talvez seja uma das grandes dificuldades dentro de uma peneira. Mas aquele que sabe se comunicar, aquele que sabe, eu sempre falo, em outros vídeos você vai ver que nós falamos, meu, ninguém se conhece. Então reúne aquela equipe que você vai jogar antes de iniciar e se comunique. Fale, olha, eu gosto de jogar assim. Você joga como? Você gosta de jogar que eu coloque a bola na frente? Você gosta que eu coloque a bola em cima de você? Como que nós vamos sair jogando? Comunicação. Então comunicar também é você estar motivando os teus amigos, os teus colegas ali naquele momento, para que eles deem o melhor e para que todos no conjunto possam ser melhor observados e avaliados. E a terceira característica que é observada dentro de uma peneira é a liderança. Então você precisa ser um líder dentro de campo. Ah, o líder é o cara que bate, que dá porrada? Não, o líder é o cara que, em primeiro lugar, ele é um exemplo dentro de campo. Ele é um exemplo para os seus companheiros. Ele é um exemplo de entrega. É um exemplo de cara que se dedica. É um exemplo de cara que busca o tempo inteiro estar jogando em alta intensidade. Então é um exemplo, numa peneira, você tem que ter e exercer essa característica de liderança dentro de campo. Depois, quando você estiver num clube, você vai continuar exercendo, demonstrando, sendo um exemplo de quem gosta de trabalhar, de quem gosta de treinar, de quem se dedica, de quem faz as coisas certas. Então seja um líder dentro de campo. Em segundo lugar, o líder é aquele que influencia. Quando o teu companheiro vê que ele já não está aguentando mais, mas você está influenciando, você continua correndo, você continua batalhando. Então liderar é você influenciar as pessoas que estão à tua volta e fazer com que elas desejem aquilo que você também está desejando. Que elas comecem de se entregar da mesma forma que você está se entregando para o jogo, para o teste, na peneira. E em terceiro lugar, liderar é chamar a responsa. É você chamar e falar assim, meu, aqui é nós. Vamos para cima porque vai dar certo. Vamos para cima porque vamos atropelar os caras. Então liderar é chamar a responsabilidade. Não é você ficar se escondendo do jogo. Não é você falar assim, não, pô, você errou, quem errou foi o zagueiro, você não fez o gol, nós tomamos o gol agora. Então liderar é você chamar a responsabilidade. Se você errou, assuma, eu errei. A próxima nós vamos acertar, vamos melhorar. Beleza, ferinhas? Então é isso. Que você possa aplicar isso aí no teu dia a dia. Aplique nos teus treinamentos. Prepare-se, entenda. A preparação é extremamente importante para que você possa alcançar o teu objetivo. Para que você possa alcançar o teu sonho. Para que você possa, esse é o desejo do meu coração, que você possa se tornar um atleta de altíssimo nível. e possa alcançar todo o sucesso, possa alcançar aquilo que é o nosso sonho de criança. Então, Deus te abençoe, um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.